Beleza... Vamos ocupar essa bagaça aqui... Não foram testungidos ainda que tem um exército lá em Khemri perdido... Hmm... dá pra pegar o trabuco aqui... Talismã do Vigor... Aqueles que formam o Talismã do Vigor... são capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos... com muita série enorme mortal... Expulso do Céu... O céu está mais brilhante e mais seguro... agora que o Arauto da Morte alada foi derrotado... Derrotou o Tic Tac... Alcanço de Movimento mais 10%... Linha de Visão mais 10%... Engenheiro de Combate... Vamos tomá-los debaixo da terra... Não se preocupe, tudo vai acabar logo... Obedido a vencer Batalha de Cerco... Ok... vamos colocar aqui agora... Esse aqui... pra tomar menos dano de ataque a distância... já que você está voando... Aqui pode colocar... Reservas Mágicas... Pode tirar esse daqui... Embora esse aqui eu acho... Bom pra recrutar o Trabucco... Eu não vou recrutar agora... Edinaldo... Edinaldo... Eu acho que a gente pode vir até aqui... Se os caras não saem daqui de perto... Você vai até perto do próximo turno... Você vai até perto do próximo turno... Como é que está aqui a resolução automática? Como é que está aqui a resolução automática? O pior que a gente tem é conseguir... Ganhar essa resolução automática aqui... Pra se livrar de vez... É uma boa... Assim só fica um exército mexendo o saco... uma boa... Maldeste do Tancano aqui a gente já leu... Ponto de habilidade... Lâmina... Beleza... Vamos lá... Descobrindo facções pra fazer negocio... aqui... pode gastar aqui para melhorar o estábulo as homens velhas estão paradas ali ainda caraca vocês já estão recrutando um orc negro velho meu amigo, me ensina me ensina por favor velho a ordem pública está de boa aqui, se a gente se livrar da corrupção vampírica vai ficar mais ainda pode melhorar essa aqui, tira esse aqui para eu ficar com a ornição e se bem que... não, só desconstruir aqui o negócio mesmo eu vou ver se eu construo no próximo turno um marco aqui de Bel aliado que está faltando ele tem a opção de atacar agora a pirâmide com o meu exército machucado ele pode sair ganhando se ele fizer isso mas no próximo turno Ednauto chega lá então passemos próximo turno a gente vai rumo ali Irmandade Necrarca para acabar com eles vai se matar em Khemri está sem exercício em cidade pode atacar já se tem agressor se mata aí logo eu sabia que ele não ia resistir tem que tentar fazer paz com esses anões aí mas eles me odeia alguém podia bater neles antes de eles chegarem com o exército se o player perde todas as cidades ele perde a campanha eu tenho que ser destruído em tudo você tem que perder todos os exércitos se você perder todas as cidades você vai começar a tomar atrição em todos os exércitos que você tem até que eles zerem porque você não tem cidade para manter eles nossa a tensão aqui já está altíssima bom não tem nenhum exército deles que está em marcha todos estão bem fracos mas eu cansei de vocês mexer no saco mas eu cansei de vocês mexer no saco sai daqui sai daqui sai daqui cada um indo para um lado sai daqui ataque esse aqui primeiro para não pegar 3 reforços como que mata um escudeiro não sei como que mata um escudeiro não sei mas aqui agressor confiante confiança de cachaça de sucesso para uma operação no campo de batalha obtido a vencer batalhas ofensivas tinha a Lidze lâmina do pavor essa lâmina foi roubada de uma baixida a tumba quem toma uma canção de ninar sombria para uma criança perdida agora a lâmina também canta e berra ao atingir o inimigo possibiliza ataques de magia causa medo e pavor o camponês morrer sem problema deixando guardião ninguém atacar aqui provavelmente vai fazer eu perder a cidade lá em cima mas eu precisava limpar essa galera aqui e o 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 Recurso de crescimento aqui Vai reduzir a manutenção depois, pode ser Belo Aliade, vamos fazer o marco aí A escavação de Belo Aliade E a cidade antiga de especiarias A cidade perdida de especiarias De uma vez Conhecida como Comércio de especiarias Dentro de Narrecar e Arábia Belo Aliade foi destruída por Arcano Negro e deixada em ruínas Ainda assim, permanece cheia de riquezas Dentro da cidade perdida Das especiarias, para aqueles que querem procurá-las Ok E pode melhorar O ouro também? Não Melhor esse aqui Qual é a cidade de level 3 Que vai garantir muralha O exército dos homensferas Está escondido aqui Vamos passar ali como quem não quer nada E atropelar eles Olha Contém a emboscada? Ok, vamos lá lutar Ele não tem nada nas ardeiras Só tem aquele Cadê meu mouse? Vamos lá lutar 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 A plantaria deles é um completo lixo. Gareira Danger! Resistir e Uman, Trentonia! Tentinho aqueza para a senhora... Pessoa, wohmen! Qual é a partir?! Esdu são? Esdu, nós nos sentimos. E hente com os nossos animais! Vira dela! Cambiçam-se! Sel! Mediço! Olha esse minotauro aqui na real, vai! Vamos pegar esse arqueiro chato... Dois grupos de arqueiro neutralizados... Calma lá, não se matem à toa... Um tiro de flecha ali para ajudar contra os minotauros... Calma lá! Os cavalos estão prontos! A vitória! Mounted Yeoman! Esquires! Paul Plitonia! Hazard Bowman! Plitonia! Mais um minotauro vai demorar um pouquinho para eles voltarem... Esse cachorro vem aqui causar para atrapalhar nessa cavalaria de fidalguinhas... Vamos lá! Nós somos o rei! Mounted Yeoman! Faz o seu melhor! O rei do Espírito! Espírito, rapazes! Faça-os! Fique-os! Clica-os! Fique-os! 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 Moradores! Fique-os! Moradores! O rei do Espírito! Honore a senhora! Fique-os! 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 crianças! Fique-os! 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 Poder! Vair! Omerozy! Colabe-os! Sorv GPS! Fique-os! Amém, shortestly! Fique-os! Percebi aqui... Militarios estão correndo de novo lá, caem um monte, só tem dois vivos. E adeus Homiespheras. Apenas que esses malditos não conseguem fazer o deserto. Vem, fãs! Homiespheras. 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 Vem, fãs! 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 Cinco... Três. O país que já foi, que lá não vai alcançar nem ferrando, então esquece. Beleza. Infelizmente eu vim em marcha para conseguir alcançar eles, não vai dar para atacar de novo para matar o exército. Pode voltar para cá. Espera aí, o que você ganhou? Espada da grandeza. Espada da grandeza é uma arma pomposa com rico pome, que confere mais força ao portador no calor da batalha. É, pode colocar o canto de movimento. Para o leão! Nossa, ele não matou todo mundo. Como não? A glória da senhora está em você. É, esse aqui está bem fraco. O problema é se vier outro e depois eu vou ajudar. Minha reputação me procede. Minha reputação me ajuda. Está aqui, mas ele vai ter que estar bom para recrutar. Esse meu norte aqui está meio feito de recrutamento. Hmm... O que compensa mais eu vou liberar o Pegs aqui do que ter que voltar lá depois em Lachec e... E... Recrutar lá. Vou tirar esse daqui. Minha força e a sabedoria são vós. Lecar, ardebôn! Senhor e herói Minha reputação recebe-me Relâmpago do trabalho Eu que não tenho nada para comer, Ezon É triste também Eu escutei isso antes, eu só vi o início das lives agora Desculpa o fiscal O cara quer fiscalizar agora a minha vida Descontável, bicho É justo, engorda quem come A imandade de Necrayer começou a montar um exército Infelizmente os totens estão todos do lado de fora Eles não vão conseguir montar um exército tão forte Tá aqui Hipogrifo, Poenrile Massive Domar um poderoso hipogrifo apresenta um desafio Que diversos senhores bretonianos não conseguem dispensar Eu tomei o montar um hipogrifo É foda pra caralho Mas como dispensar isso Acho que ele desiste do cerco no próximo turno Acho que ele desiste do cerco no próximo turno Eu vou arriscar essa resolução automática É uma mancha muito pequena para perder tempo lutando Tenho medo de perder uma cavalaria Uff Safe E acabou agora essa confusão por osmose Flâmula Lichetano O emblema dessa bandeira é antigo e dói aos olhos de quem o vê Ainda que aqueles que caminhem diante dela Em batalha estejam protegidos por um escudo arcano Essência magia 15% Essência física 10% para unidade Pode colocar... Virtude da empatia Camponeses lutam com mais vigor e firmeza Quando liderados pelo bom exemplo de um senhor honrado E aqui agora a gente pode colocar o sagrado guardião Muito mais do que a fidelidade e lealdade A verdadeira dedicação à dama e ao reino Fortalece ainda mais seus cavaleiros no campo Vai substituir o guardião que buffa só o senhor e herói Para o guardião sagrado que buffa todas as unidades de aliados em volta Estão dando resistência física para todo mundo Então muito útil isso aí Isso aqui pode construir esse aqui Tira esse 13 mil de dinheiro Agora morreu todo mundo Não dá para melhorar aqui porque eu gastei o crescimento Para construir o guardião Para construir o guardião Para construir o guardião Para construir a forja Para construir a forja Para a gente ganhar armadura para todo mundo Porque esse negócio é muito bom A gente ficar estacando Sal Então primeiro mexe você aqui para cima Passando aí na Na costa Tenta fazer uma emboscada aqui para a gente surpreender eles numa esfera Que no momento eles estão passeando na nossa província Eu realmente não gosto disso Eu realmente não gosto disso Lachec a gente pode colocar o level 3 Vai deixar na ordem pública as províncias adjacentes mas aumenta a nossa ainda em 200 né E reduz o custo das construções em 10% Vai ser bem útil Pode ser Um santuário perverso de escravagistas O grande bazar de escravos de Lachec É uma das suas tradições Lugar para a luxura de seus mestres E lugar para a disciplina ensinada Para aqueles que estão acorrentados Não pode ser negado no entanto Que o trabalho sem pagar Pode fazer as coisas ficar mais baratas Trabalho não remunerado Ok Perder um pouco de ordem pública Mas a gente compensa com essa construção aqui micróvel Você não faria esse marco? Será? Durante uma cruzada? Sem não em cara On Hy upper Pode colocar este daqui Até que a ordem pública estabilize aí com a corrupção Tá, torcer pra Torre Negra de Arca sobreviver mais um turno ali Bom, esses Elves estão em guerra com os anões Espero que eles vão pra cima deles antes que eles venham pra cima de mim Mas acho muito mais provável eles atacar a gente E brigar com esses Elves não vai ser nada legal A gente atacou alguma cidade da Bretonha de Árabe fora do deserto Quero saber se tem aquele diário, acho que não tem não A campanha do... Do Golden Magos não tinha Jihad fora do deserto Fazer fanfic da Dama de Lula com o Islanesh vai ficar lindo E ele desistiu do cerco, ainda bem Poderia ter atacado agora e libertado da facção do rei terrível, mas... Deu tudo certo, agora é só avançar pra cima desses nossos inimigos Olha lá os caras se alinhando com os trolls, olha Pra me ferrar O plano vai ser um sucesso, vamos pegar esses homensferas agora A parte boa é que os dois se esconderam no acampamento, ou seja É só passar em cima Pústulas e manchas marrons, a praga é uma visita corriqueira na Bretonha E lá vamos nós, é doença até aqui, mano Portanto devemos estar sempre vigilantes Alguns nobres e camponeses padecem de uma descoloração peculiar em suas peles Um possível sintoma da peste verde Fechar os portões, quarentena Acalmar os ânimos, a gente perde o crescimento Rapaz, acalmar os ânimos é tipo falar que é só uma gripezinha E isso não funciona Então vamos colocar quarentena aqui porque faz parte Vamos trazer quarentena até pro jogo, velho Tá, vamos subir aqui, pode parar na toa negra aqui pra recuperar Minha força e sabedoria são vós Ah, não, antes de ir lá, eu vou lá Minha força e sabedoria são vós Vamos localizar esses homensferas, acho que tava tipo Aqui Não é possível, velho Ele andou tanto assim? Eu vi que o outro tava tipo aqui na linha Pô, achei que eu ia parar em um deles pelo menos Pode ir vindo pra cá que você recupera no caminho Zandri, a gente pode colocar o marco aqui pra escavação, com certeza Escavação da pirâmide de Amenenretum Essa cripto anciã é de um dos grandes governantes de Nehekara Que está embaixo dessa pirâmide É, basicamente mesmo do... 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 Do Setra que a gente fez aqui A descrição do Marco Então pode tirar esses dois aqui Protetor do realm Minha força e sabedoria são vós A Vanessa A Vanessa não vou tirar você daí Agora que os cara vai querer te caçar Usa uma esfera Numans, quanta cidade você tem? Uma cidade E aparentemente uns dois exércitos Os dois exércitos Os dois exércitos Estão passando o carrinho aqui no... Na Estália Na nossa luta campanha Quem perdeu essa guerra foi a... Os dois próprios Skaven A Estália tinha conseguido pegar a Praga Skaven Mas acontece né Como é que eu vou matar o Tarabi, Matheus? Se eu nem estou perto dela Calma meu filho Calma As coisas chegarão Quando elas chegar Não adianta fazer plano que o jogo é imprevisível Então, mas para chegar nessa facção que está no deserto Eu tenho que passar ou pelos anões que eu estou em guerra Ou por Numas que eu estou em guerra Ou pelo reino das dunas que eu não estou em guerra ainda Ou pela tribo da Garra de Ferro que eu não estou em guerra ainda Então calma Welcome to Estália, gentlemen Eu não estou em guerra com os elfos ainda Então não vou me preocupar Mas se eles ficarem saqueando a gente por muito tempo Aí vai causar uma guerra Cadê o outro maldito que eu tentei procurar? Olha ali onde o cara estava, mano Do lado da pirâmide Se ficar escondido eu vou em marcha É aqui, essa pedra vem aqui Bem aqui Bem aqui Bem aqui Então o Elfo do Dragão ele nasce muito longe daqui Eu tinha falado isso aí já O Elfo do Dragão ele começa aqui A gente está muito longe dele A posição dele é bem diferente do vórtice e daqui A posição dele é bem diferente do vórtice e daqui O escudeiro não dá para pegar Que é só o level 4 né Na verdade faz o seguinte A gente tira esse daqui Tira esse camponês daqui Pega mais um desse anti-grande Coloca aqui a chance de erro reduzida Sim Sir John Temos que aguardar ele o bom crescimento chegar em X-Lev Para a gente conseguir colocar os nossos Pegasus Um jeito é ir para a Numas né Vamos lá Guardião Quanto tempo dura essa quarentena? Caraca, nove turnos Três mil a menos de renda Ah é ok né Ah é ok né Aqui acho que vou colocar a extorsão de renda agora A Imaculada já vai descer para os personagens Tá, meu paladino Nosso emissário aqui para a Bretonha É subindo Ah por isso que a gente ganhou o Vigilão de Aquitânia Destruir o Musilão Mesmo não tendo sido a gente a gente ganhou Vamos lá Ah os orcs com certeza vão atacar a gente já já Sem dúvida Quero ver como é que está a força dos anões ali Nossa já está... Ah eles já estão vindo aí ó Esse cara está vindo na fúria Numas foi destruída O que? Por quem velho? Que? Bom, não sei quem foi mas obrigado né velho Eu acho Ahn... Não parece estar com totem de nada Então não sei Você sabe quem eu sou? Senhor e herói Bom, você pode preencher aqui com mais o que? Cavalariço só tem duas né Seria bom você ter mais uma Você perdeu... ahn Você perdeu um Cavalariço da Chama Pega um Cavalariço do Reino então E... O Missionário não dá ainda Onde estão os votos? Comecei batalha em uma região de clima desertico ou selva A gente pode fazer isso Só a gente... Fira aqui onde está aquele alma e a esfera A glória da senhora seja em você Pronto Senhor de Guatonia Herói Grave seu nome na memória de todos os homens e mulheres Que seus feitos falem por você Obedido a vencer a mais de 90% das batalhas Cavalariço mais 30 Atacou-pacouro mais 10 Forcedar mais 20% Purificador Nenhuma doença será tolerada Todas serão expurgadas Obedido a mais encontrar prisioneiros Cavalariço mais 10 Ordem pública mais 1 Para cada guerra contra as facções vizinhas Liderança menos 5 do inimigo na região local Não contou? E aí mano Ah é batalha de cerco Esquece Falha minha Tá Pode colocar agora Deixa eu ver Poderia buffar os trabucos Mas eu acho que vou buffar a cavalaria Cavalaria terrestre Pode colocar esse aqui também Reduzir o ataque à distância A facção 2 foi destruída né Beleza Esse carinha aqui Um pouquinho mais difícil para ele de brigar mas Acho que é suficiente esse exército combatendo os anões Nossa fila mas foi destruída não tem muito o que eu vou fazer ali agora né Eu acho que eu poderia comprar a briga com essa facção aqui debaixo deles Eu vou ficar muito perto dos elfos mas aqui tem joias Ah mas tá coçando velho Protector do realm Hummm Lord Beleza Que dragãozinho é esse ai mano? Deus subiu algum canão que tem dragão é? O elfo de Khorne é sinistro mano Caracol Diz o que então mano? Uma leve travada mas apareceu Valeu Subé só no meu streamer favorito E por que o seu virou um dragão então? Mas o seu bagulho da Amazon WTF Entendi Entendi Ganhei outro dragão Oxi Nossa olha o cara passou ali na bordinha velho Na bordinha da emboscada mano Ah tá entendeu Ah tá entendeu A migração... olha não posso perder ordem pública neste momento Que ele desapareça Bravo Bom a gente olha com esses caras aqui então Vamos pegá-los Caraca Será que é isso mesmo? Não pode ser verdade Esse aqui é o senhor lendário dessa facção Vamos lá Vamos lá De tanto que eu... Olha lá Bicha é bom que infla o ego Ixi pra inflar meu ego eu tenho Pra inflar meu ego amigo É uma... luta viu Se tem alguma coisa que eu não tenho é que é inflada velho Vamos lá pegar esses anõezinhos, parece que a gente vai estar brigando aqui contra a High Ground né velho Me sinto feliz apoiando meu grande amigo de longa data Oh que bonitinho, bons tempos de suporte, saudades Apoiando o suporte O sino! Sobe em Oberich, nós somos as nossas necessidades Iolo Some daqui O que é isso ai? Hummm Como ele tem a vantagem de ir contra o project É, vou ter que esperar a nossa infantaria chegar aqui Mas como é que eu vou flanquear eles se eles tenham gostado da pedra né velho? Vai ser difícil isso aqui velho Minha hidratação acho que minha água já está quente já hein Até que tava de boinha Vem pra cá que eu vou pegar o general deles Tá corre lá no general deles Tá corre lá no general deles Vem pra cá 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 Eu quero Sim Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá E agora a gente tem o High Ground Esses anão fedido vêm mexer o saco Vem pra cá Minha força é sua A gente matou o general deles eu acho Não, mas fugiu Pega ele lá Para o leão! Presidente de Bolman! Lorde da Bretanha! Infantilidade! Ataque! Para o rei! E as lives, Eric? Cadê, mano? Desanima não, velho! Para a senhora! Para a senhora! O amigo não me conta as coisas, né? Esquire! Protegue a Bretonnia! Persona de Bolman! Honore a senhora! Montenhumano! Precisa! Para a senhora! Não precisa perseguir! Felizmente ele estava em marcha! Inovação falha! A derrotou o Odor Barba Cinzenta! Nem a chuva de balas! Nem os explosivos! Nem as máquinas de guerra avançada! Poderiam salvar o Odor de sua derrota! Nem salvar seu povo! Recente de ataque de distância! Mais 10% para todas as unidades do exército! Taxa de pesquisa! Mais 10%! E agora a gente descobriu a facção! Os elfos me ajudaram ali! Top! Nossa, mano! Está tudo indo muito bem até! Estou até estreando! Me expandi aqui para cima! Sem condições! Sem condições nenhuma! E quem devastou Numa! Já vimos aí que foram os orques! Aparentemente! Ser Edinaldo Pereira! Pode... Vê até aqui! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Pega dois Cavaleiros Errantes! Já que eu não consigo pegar... Do Reino... Estou indo! Um Errante e um do Reino! Um Errante e um do Reino! E você está em guerra com os meus amiguinhos do Reino das Dunas Você me deu motivos para te matar Essa bandeira de essência magia e física Coloca um regimento enomato sinistro Acho que eu vou só resolver para matar todo mundo Caraca, mas a pilhagem desse cara é muito sinistra Vou deixar para pilhar os povoados dali de cima Máscara terrorizante do Ai, causa medo e pavor Vamos colocar aqui mais força da arma Você pode colocar a benção da dama Sempre bom ter medo que ela esteja ativada no exército inteiro Deixa eu ver esse daqui também Vocês só tem fonte da vida eterna? Estou prelando Aqui está com a outra cidade da província que é a outra facção da Arábia E os elfos Eu vou precisar esperar minha renda voltar para brigar com esses elfos Eu não tinha visto esse marco maravilhoso Acho que eu vou guardar dinheiro para ele Porque ele vai aumentar a renda de 25% da província Eu foquei toda essa província em dar dinheiro Vai valer muito a pena isso aqui depois Ok, vamos passar o turno Vou pilhar essa fonte da vida eterna Ver se dá dinheiro Não, isso não é cagada Isso é planejamento O cara aqui é gestor de cidades Gestor, o cara jogou sincite na infância O cara tem formação para governar Totalmente dedicado 100% planejado Estava só testando quem estava atento Para saber o que eu estava fazendo Mas na minha mente aqui Tudo calculado Aqui é tipo o cara dos Jogos Mortais Que no final do filme eu vou amarrando as peças Falando assim, olha aí Estava tudo na sua cara e você não viu Sudemburgo Sudemburgo, agosto comercial Com certeza Bilhar não é o cavaleiro do Grau Faria Então, mas nós estamos sendo cruzadas Nas cruzadas todo mundo sabe que o cavaleiresmo morre Meu amigo, o cara mandou um texto do Enem Calma aí, velho O cara foi a treta que deu com a música e a abertura do Shogun 2 no Void Ele tomou o strike de random Entrou em contato com o suporte do YouTube pelo Twitter Marcou também o compostor da trilha sonora do Sota Ward Da SEA que deu o strike no cara que tinha dado o strike no Void E o YouTube não tirou o strike Top É por isso que eu jogo o Warhammer Vamos pegar a taxa de pesquisa Projeto registrado Após a conclusão do 6 demográfico É mais fácil reunir os peões para alistá-los no serviço militar Aí reduzir a manutenção aí de Nas fantarias Nem spawn um orque selvagem em algum lugar que eu já vou olhar Põe isso aqui para os peregrinos da batalha Já que Não, se bem que não Eu preciso desse dinheiro para a tecnologia Pode colocar Relações, corrida da tumba, não Com os anões Seria bom, já que eu estou chegando perto da região deles Não quero que os anões declarem em mim por nada E agora a gente vai fazer um marco maravilhoso aqui Planejado O forte de El Calabad Dos espirais luminosos Eu diria que é isso A cidade de El Calabad é uma das maiores fortalezas da Arábia E suas muralhas Apresentam Um Um rosto proibido de um morto-vivo de Nehekara A joia da cidade, no entanto, é o Palácio do Califado Acho que é Califado que traduz Onde um domo de Ametista Usado apenas por Sultões Podem ser visto por milhas Vai aumentar o projeto do nosso ator para Carcaças Liderança mais 10 ao defender Cerco Coloca muralha Tempo de resistência Cerco mais 4 Renda gerada por todas as construções da província Mais 25% E vai dar guarnição Então, sucesso Pode melhorar a tinta aqui também Aproveitar Ah, os elfos me saqueando Eles estão pedindo Eles estão pedindo Para eu ir para cima deles Eles estão falando assim Vem 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 brincar Você desonra a dama O cara disse que gosta de jogar Bretonha Mas sai pilhando e fazendo emboscada Você mancha o nome da Dama do Lago Nas cruzadas Vale tudo Nas próprias histórias já dizem Mas se você se sentir bem Então eu não vou Não vou pilhar, tá? Para você se sentir bem Bandeira errante Aqueles que portam essa bandeira calejada São incutidos com furor E força divina Lutando com heróis lendários Tá aí Reino das Dunas já era Pode tirar essa aqui Aqui agora a gente pode Colocar para buffar as unidades Até agora não coloquei nada Da linha vermelha Que é a que eu mais gosto de colocar Aura da Dama Recense a magia Para quem está em volta É bom, hein? Mas eu quero liberar Canalizador Arcana primeiro Mas eu estou seguindo o Holy Play Eu estou nas cruzadas Eu estou fazendo isso Você que não deixa o pilhar aí, velho Você acha que a gente está atacando Rei da tumba Por que? Porque a gente odeia a Rei da tumba É quase dinheiro Todo mundo sabe disso Vocês estão fortes, hein, bicho Se eu for brigar com eles Eu tenho que deixar Para brigar com os Orcs depois, velho Vamos deixar os Orcs com Numas Por enquanto Esse exército aqui Eu vou ficar só Monitorando o cidadão E eu acho que até o próprio Sir John Ele tem coisa para ganhar pilhagem, velho Aí, devastação e espólio Não é pilhagem, mas devastação Tem outra escavação aqui Mas não tem dinheiro Tira esse aqui também, velho Saudades quando não havia quarentena Isso tanto para o jogo Quanto para a vida real Posso aproveitar e ir para caçar Barley Eles não têm aliados E acho que só tem necessidade Só tem necessidade Vai ser perfeito Essa facção não sobrevive Quando está na IA, né Qual delas? A nossa facção da Breton Ou os Elfos? Normalmente ela morre Para a facção do Sultão Jafar Ou ela fica só com o Fyrus Com uma cidade Até receber confederação Sim, sim Tô ligado, Matheus Mas é bom deixar Com uma cornição nunca é demais Tentar fazer um acordo comercial Com a facção principal da Breton Agora é sucesso Ele declarou guerra nos Femurs E na facção da Arábia que a gente vai declarar a guerra O Fiel a gente já leu algumas vezes aí também Não precisa ler de novo Vamos passar aqui então Para tentar fazer um acordo com os Elfos também, né Deixa eu ver aqui Caraca, a gente vai ganhar uma nota, hein Fortíssima, então vou roubar bastante dinheiro seu E aí, rei Estão aqui vivendo a vida boa Aqui embaixo 3.300 para a cor comercial Que vai dar 2.000 por turno Estão muito bem Muito bem, para a senhora Vem pra cá Pode colocar esse aqui Um árvore de recurso Minha força e sabedoria são suas Ah, essa aqui é a líder dessa facção agora, tá Acho que eu não mostrei pra vocês Mas a Fatandiri é a líder dessa facção do deserto aqui Antes eles não tinham Faz um tempo já que ela tá aqui Tá comparando aqui a guarnição Esse aqui vai dar caldeira do reino Paladino, homens de arma e arqueira de fogo Esse aqui vai dar escudeiro da infantaria É, não, é bom deixar os dois É um combo bom Pode melhorar o ouro Hummm Muito bem Se você insistir Eu vou aproveitar que os elfos estão subindo lá E vou mandar os dois elfos lá pra baixo Dá licença e vou pegar uma reposição de água Vai lá Meg, boa noite Valeu pela presença Tá, aqui eu não vou ter dinheiro pra fazer o Mark agora Vou pensar mais em gastar aqui com as joias, na verdade Que gastar ali na outra que eu tô colocando Do you know who I am? Do you know who I am? Do you know who I am? Caçabara é meu, bicho. Nem chega perto dos seus orcs, fedido. Ok. Melhor ainda, você machucou seu exército pra brigar com eles. Nossa, os garros de ferro ali, velho, do Corbaje, tá muito forte, velho. Vai bater de feitiço com o Gringor daqui a pouco. Tá, aqui pode colocar... Põe em defesa corpo a corpo. Quando você tá em montaria, compensa. Minha força e sabedoria são suas. Ataque! Cheguei, amor. Para o Leão! Essa bandeira aqui de dano perfurante investida... Você não tem dano perfurante, né dona? Então, vou ajudar você. Vamos lá, bater na Fatandira. Vamos colocar a catapulta aqui. Que a gente acerta ali o meio da cidade com a cidade que eles adoram deixar parada lá no meio. Vocês podem ficar aqui. Para ajudar a pegar a toy mais rápido. Espera aqui, Cavaleiro Verde aqui. Cavaleiro Verde aqui. Cavaleiro Verde aqui. Cavaleiro Verde aqui. Tem a galera do tapete voador ali, né? Deixa eu só tentar mostrar a senhora da facção para vocês aqui, né? Que é essa Fatandira aqui. A líder da facção da Arábia aqui dessa região. Bem legalzinha. Quanto mais a senhora lhe dar no jogo, é mais legal. Eu vou atirar os arquivos lá dentro. Estamos prontos. Honorable e dignidade. Ataca! Eu coloquei a bandeira para ele, mas não parece ter dado o dedo perfurante. Senão ele estaria aparecendo. Knights of the realm! Para a senhora! Não, não! Tentei pegar ali o galera dos tapetes, mas acho que você vai seguindo mais. A vitória é assurada! Eles estão focando na gente. Lanços, estão baixos! Vamos! 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 Aqui é grande bombardeira, né? Vamos! 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 Vocês não tem carta para dirigir o tapete, rapazes, voltem aqui. O bicho é rápido, hein. Vai ser que ficar olhando, colocar a escada, como deveria. Infantilidade! Feito é minha arma! Orders! Vem lá! Ataca! Eu vejo muito! Isso é feito! Lourdes, matem eles todos! Damsel! Devolvendo! Ataca! Vem!! Vem! 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 Aproveita! O canto está aberto. Caraca, bicho. Para a guerra! Aqui você vai! Precisa-se a Lady! Power of Light! Nós servemos o rei! Bartnol ready! Honorable and glory! Honorable and glory! Para a Lady! Spiderman and arms! Para o... Para o King! Ele vai comando! Death to the enemy! Honorable and glory! 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 Moving a pace! Whose taste? Who shall know my power? Green light! For Elka! Upgrade! The catatora! Não vai para a gente! Não é para a gente! Infanter! Come on! Seu preparo! Para a gente! O que você deseja? Primeiro! Espírito armado! Pelo amoroso! Protegue Bretonnia! Pelgras de batalha! Vem! Armado e pronto! Tem um guarda arabiana aqui também? Caraca, essa guarda arabiana está forte! Muita a senhora! Cid os inimigos da senhora! Você vai precisar de magia? Não vai passar! Enfantar! Calma a mão! Calma! 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 Por uma vez, eu sou seu homem! Vamos pegar uma bombardeira ali, feio! O tatu ainda não é nosso Eu estou tomando tiro dessa bagaça ainda E Nicolas Sim! Caraca Que isso? Caraca! 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 É ready! Senhor Gratão! Caraca! Rosna Canal da camisa! Caraca! Consigui! Caraca! Neve! Caraca! Vale! Lá! Caraca Esse maldito Battle pilgrims Seja o maior poder A gente luta como companheiros de graça A gente luta como companheiros de graça Knights da terra Vem, titãs Vem! 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 Vem, Bretonnia Vem! 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 Mata mago Quero reforço Vem! Vem! Se perdeu! Como assim? Vem o caminho todo dia! Como é que se perdeu? Vem! 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 Paladino de Bretonnia Vem! Knights da terra Vem! 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 A situação está tensa e dramática Knights da terra Vem! 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 Eu não vou sobrar ninguém para lutar contra o Zéu que depois E esse portão que eu não quero abrir? Eu vou tomar um flash e chamar o portão lá, 66 O portão tem que abrir logo, pelo amor de Deus É, esse portão não está de sacanagem Já abriu umas 5 vezes que dá para entrar Vamos! Héroes da Bretonha! Nós vamos pagar! Orders! Annihilate! Ação! Vem para a glória! Take a arma! Traz o poder do que o reino! Vem para a reina! Vem para o King! Orders! 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 Vai, vai, vai... Aí! Agora acabou para vocês, meus amigos! É difícil ter um Troll para abrir um portão jogando de Bretonha, né Matheus? O que é isso? Ainda não! A senhora! A senhora! A senhora! A senhora! Tente se esconder com vocês que eu não quero perder os mitonamados, né? A senhora! A senhora! O lobby está se espera! Nós lutamos no mar! A senhora! A senhora! A senhora! O가지고! Este vai ser o templo! A senhora! O reino do que a gente vai derreter! έχam perde! Acabou, nossa, esse cerco foi fora, caraca, foi no detalhe mano Sobe daqui elefantinho Quero ver o elefantinho caído, vamos lá, pronto For the lady For the lady For the lady